Fazia bastante tempo que eu não vi algo assim acontecendo, sabe, basicamente um youtuber falando uma bobagem O público reagindo, ele perdendo 30 mil inscritos em menos de uma semana Cartoonizando, pessoal, eu não conheci esse canal, mas parece que ele é bem conhecido E vários youtubers e também amigos meus também já conheciam e assistiam o cara Acontece que durante uma live ele falou algumas coisas que inicialmente os youtubers brasileiros daqui e nós, né, pessoal A gente não gostou muito não Porque dá pra dizer que esse cara aí simplesmente diminuiu a comunidade inteira de youtubers brasileiros E também os canais de React Que meio que todos nós somos, assim, canais inferiores aos youtubers gringos, sabe E que apenas ele, mano, grande cartoonizando, assim, faz um conteúdo aceitável Claro que não é bem assim, né, mas é assim Conheço muitos youtubers que pronunciaram e gerou uma bola de neve The Hate, no caso, porque todo mundo começou a falar sobre ele e também acabaram descobrindo mais coisas E aparentemente ele já devia sofrer de ansiedade, depressão, alguma coisa assim E vazou também algumas conversas dele com outra pessoa E nessas conversas ele tava falando que ia tirar até mesmo a própria vida Provavelmente por conta desse cancelamento, né E com tudo isso, será que significa que a internet exagerou no Hate ou alguma coisa parecida? Porque eu acho que é bem legal mesmo Principalmente nessa história aqui A gente tentar um pouquinho, sabe, ver os dois lados Que é muito importante, né Mas antes... Senhores e senhoras, antes de continuarmos o vídeo Eu apresento pra vocês a patrocinadora aqui, Blaze Caso seja a menor idade, o cara pode pular o anúncio Porque a Blaze é realmente só pra maiores Lembrando que a Blaze não é investimento, é realmente pra se divertir Igual eu tô me divertindo aqui agora no Crash Eu não sei porquê, mas o Crash realmente tá sendo meu favorito esses dias, pessoal Eu comecei com 1100 reais E eu imaginei que o gráfico ia subir mais uma vez Então eu joguei bastante aqui, 300 pila Lembrando que tu pode perder o teu dinheiro, cara Até porque, olha ali Antes de dar certo, gente Várias vezes o gráfico crashou no 1.28, no 1.8 Então tu tem que jogar realmente com responsabilidade Enquanto eu falava aqui, gente O gráfico já tava subindo Então continua subindo, subindo, cara E eu finalmente tirei E eu podia ter sido mais ganancioso e querer mais de mil Mas é aquilo, cara Eu poderia perder tudo Mas milzão já é muito, hein Se você também quer se divertir na Blaze, cara Usa meu código aí, Utopia E pra depositar, tem esse monte de opções aqui Mas cartão de crédito e piques entra na hora Não esquece, Utopia e bora pro vídeo Ah, mano, eu odeio canal de React, velho É o tipo de conteúdo mais... Easy, tudo, de todos os tempos Pronto, escolham aí, cara Vale lembrar que eu não gosto de nenhum deles, ok? Cuidado, mate Cuidado com o quê, mano? Assim, ele não gostar de canal de React Sabe uma coisa normal Assim como tem gente que pode não gostar, por exemplo De canal de opinião Entretanto, tem seus poréns Aparentemente ele não gosta desse tipo de conteúdo aí Não porque ele não é o público-alvo Porque ele não gosta de assistir Mas ele não gosta de canal de React Porque, entre aspas É fácil de se produzir um tipo de vídeo assim E isso é algo que entra na cabeça de algumas pessoas Que eu realmente não entendo Que é tipo Por um conteúdo ser mais fácil de ser feito Ele tem menos mérito E até mesmo não deve ser assistido E eu acho isso bem ridículo Primeiramente porque esse negócio de fácil, sabe É meio relativo Pra mim, por exemplo Fazer React, cara Mostrando o rosto Seria muito difícil Porque eu não gostaria de mostrar meu rosto, sabe Eu realmente não gostaria fácil fazer um vídeo assim E aí já é uma dificuldade, sabe Já é algo que torna pra mim difícil Igual o Matt, né Do cartunizando Que também não mostra o rosto É claro que tem pessoas que também fazem React, né Sem mostrar o rosto Como por exemplo o VTuber e tudo mais Mas a questão é que Querendo ou não Com certeza o React agrega em alguma coisa Senão as pessoas só iriam assistir o vídeo normal E não o React, né Não faz sentido O legal do React Geralmente é por duas coisas assim Pelo menos pra mim A primeira é que tu não tá assistindo vídeo sozinho Tu tá assistindo com alguém E segundo porque geralmente essa pessoa pode adicionar coisas Seja comentários ou simplesmente Tu tá vendo a reação dela Às vezes tu gostou muito mesmo de um vídeo E tu também gosta muito de uma pessoa E tu quer ver a reação dela assistindo A gente faz isso com pessoas que a gente gosta assim Pessoalmente Imagina com youtubers então, né E uma hipocrisia do Matt É que ele diz que esses canais aí Tão fazendo dinheiro às custas dele Mas quando é um youtuber grande Que tá reagindo ao canal dele Ele até recomenda outros vídeos Pro youtuber grande reagir Porque aí ele sabe que vai favorecer ele Tipo, tu odeia Mas quando é um youtuber grande Tu quer que ele veja outros vídeos Porque tu sabe que isso vai te ajudar Tá ligado? Beleza Esses vídeos são iguais Do internet Mano, é tudo podre, velho Tudo versão copiada dos Estados Unidos What the fuck is this? Copiando youtuber americano, claro Mano, é tipo uma versão inferior Tá ligado? Do youtuber americano A versão... O youtube BR É isso que vocês tem que lidar todo dia, cara É isso que vocês tem que lidar todo dia Sim, todos os youtubers que estão no em alta do youtube São tudo podres E cópia de gringo Ele simplesmente vê um monte de thumbnail o título assim E julga como algo inferior É isso que vocês assistem todos os dias? Em relação a que realmente muitos youtubers brasileiros assim Se inspiram em youtubers gringos A gente sabe que isso aí realmente é uma realidade absoluta E acontece mesmo Eu já falei sobre isso zilhões de vezes aqui no meu canal Cara, ele também geralmente tem seus motivos Muitas vezes os youtubers brasileiros assim Não tem condição de ter uma qualidade tão boa Quanto a de outros países Tanto por receberem muito menos, cara Como também pelo custo de vida E talvez vocês não saibam mais esses canais aí, cara Gigantescos gringos Eles também tem uma equipe gigante que trabalha com eles Sabe, é outra história É que nem aquele vídeo que eu falei em relação ao Balian e o MrBeast Que o Balian nunca vai conseguir fazer um vídeo com a mesma qualidade Entre aspas, sabe, do MrBeast Porque o maluco gasta um milhão de dólares por vídeo É algo totalmente irreal, mano Pra qualquer youtuber brasileiro E desmerecer todos nós desse jeito É realmente meio sem noção E parece que vem de alguém bem privilegiado Assim, que tem tudo nas mãos E não sabe a realidade e a dificuldade de muitas pessoas É claro que críticas são válidas E eu critico muita gente, mano Critico o Rezendível por literalmente pegar uma thumbnail do MrBeast E botar a cara dele ali Mas eu entendo, por exemplo, que o Rezende Tá fazendo diferença nos vídeos dele, sabe O cara tá querendo ou não revolucionando no Tube Brasil Só que ele copia muito o cara lá, né, mano A gente consegue reconhecer os lados Diferente do Matt, é claro E com isso ele virou uma piada O pessoal transformou ele em meme, assim Por ser adorador de gringo Inclusive, a cada três frases, mano Ele fala uma frase em inglês Pra gente ver como que ele é superior, assim E não gosta de brasileiros Eu li um Twitch que, inclusive, ele tem vergonha de onde ele mora E por isso que ele muda o sotaque, mano Tipo, o quê? Quem faz uma coisa dessas, meu Deus E agora que eu parei pra pensar, né, mano Matt, será que era Matheus Só que ele prefere gringo? Ui, Matt Eu não tô zoando os Mateuses aí Porque eu também sou Mateus, tá? Com H E depois de toda a repercussão Ele postou isso aqui no Twitter Eu peço desculpas pelo modo que eu agi Mas Eu ainda acredito que Reacts São o tipo de conteúdo Que não quero o meu conteúdo Relacionado com Faltou um entre parênteses ali Eu não sei, youtuber grande Eu, inclusive, dei exemplos na live De como fazer Reacts bons De como eu gosto de vê-los Por favor, né, mano Que bom que ele botou isso Em relação a como eu gosto de vê-los Porque ele meio que não pode ensinar Assim alguém a fazer Reacts bons Por assim dizer Ele pode ensinar as pessoas A fazer do jeito que ele gosta Porque bom é relativo Se não fosse bom Talvez não teria tanta visualização, sabe? E ele não reclamaria Que outras pessoas estão ganhando dinheiro Assistindo os vídeos dele Será que não é algo que a gente pode pensar? Eu não quero que meus vídeos Que demoram duas semanas Dois meses de trabalho Sejam reenviados Em menos de um dia Do lançamento dele Nenhum desses Reacts Inclusive me pediram permissão Pra usar meus vídeos Isso aqui é interessante Porque tipo Não é porque tu demorou Dois anos fazendo vídeo Que a pessoa que tá assistindo O teu vídeo Tem que demorar dois anos Pra assistir, tá ligado? E muitos dos Reacts Que ele passou ali em cima Por exemplo Queria fazer um vídeo De 25 minutos Cara, o Reacts Era de 50 Porque a pessoa Realmente adiciona coisas, mano Mas se ele não quer Que ninguém reaja Pra mim Eu acho que tá tudo bem É o direito dele, não é? Tipo, se eu acho Nada a ver, mano É óbvio que eu acho Mas escolher que ninguém Faça Reacts de ti E chamar esse tipo De conteúdo de podre E falar que é fácil E tudo mais, mano É bem diferente E na minha opinião Foi aí que ele pecou Não pelo fato de não querer Mas pelo fato de tipo Desmerecer Sendo arrogante Cara e babaca Sem conseguir ver o outro lado Mas será que por conta disso Ele merece ser tão cancelado Assim também? Acabar com o canal dele Ou coisa pior? Na minha visão É claro que não Naturalmente eu acho Que vai ter um monte de gente Zoando, fazendo piadinha em meme E se eu acho Que ele pode ter a possibilidade De olhar pra um canal E chamar de podre E falar que é fácil Durante uma live Com um monte de gente Será que as pessoas Também não podem zoar Ele por conta dessa atitude? E é claro que eu tô falando zoar Mas tem gente que pega Mais pesado, sabe? Falando que todo mundo Odeia o cara e sei lá o que E não, eu não concordo com isso Eu não odeio esse cara, tá ligado? Na real, eu espero que ninguém odeie, mano Porque eu não odeio ninguém, sabe? Imagina ter ódio por uma pessoa Cara, por conta de uma opinião alheia Afeta mais a ti mesmo Do que a pessoa em si Porque é tu que vai estar com o sentimento E não ela Ele botou no final Que tava sob medicamento E claramente não tava muito bem Mas ainda assim, mano As pessoas continuaram Meio que odiando o cara assim muito E falando que odeia, sabe? E eu acho que isso aí é, cara Eu não sei se é errado Mas será que falta um pouquinho De empatia, talvez? Literalmente do mesmo jeito Que ele também não teve empatia Com os outros canais As pessoas tão fazendo a mesma coisa E o que que elas querem, sabe? Falando essas coisas Construir que é o propósito Porque depois de um certo momento A gente tá falando só de cancelamento Por cancelamento mesmo O cara já entendeu Que falou bosta, mano E teve atitude de criança Mas se a gente vai continuar Jogando ódio nele Porque a gente tá no Twitter E sei lá, cara Vai ganhar alguns likezinhos Sim, eu acho ele um otário, cara Por ter essas opiniões Assim, contra a comunidade YouTube Brasil E eu também acho a opinião dele Sobre hack A mesma visão, sei lá, cara De uma pessoa conservadora De 120 anos Mas será que eu posso escolher Não odiar ele E não jogar hate sobre a pessoa E sim só atacar as ideias E tentar fazer elas mudarem Porque eu acho que Eu falando isso Cara, eu vou contra as muitas pessoas Que só querem cancelar, sabe? Só querem ódio e cancelamento Não importa se o cara percebeu A merda que tá sob medicamentos Eu vou continuar atacando o cara Porque é isso que eu quero Sim, é exatamente isso Que eu sinto que tá acontecendo Depois de fazer uma conversa Que o Mesh teve com alguma pessoa E eu não vou mostrar aqui Até porque foi deletado e tudo mais Que o cara tava absurdamente mal Pensando em tirar a própria vida E olha onde chegou Ele dá uma opinião, tá ligado? Que eu já falei que discorde sim, mano Eu acho que todo mundo deve discordar Mas não passa disso Opiniões divergentes Que certamente, cara Ele vai mudar ou já mudou Mas mesmo assim Vem aí Perseguição infinitamente Cancelamento infinito O nome dele nos trends do Twitter Por uma semana E será que eu tô pensando errado aqui Ou isso é demais? Sim, eu discordo do cara Como eu já falei milhões de vezes Eu valorizo o Brasil aqui, mano É nós, tá ligado? Mas eu não quero que o cara tire a vida Quando ele fala que tá sob medicamentos E eu já ataquei as ideias E não as pessoas Por que continuar? Por que continuar? Eu não sei, mano Bom, eu quero saber a opinião de vocês Porque sinceramente, cara Eu acho que eu tô meio confuso Em relação a isso Talvez a internet tenha dois pesos E duas medidas Porque tem gente que fez muita coisa pior E tá por aí soltinho ainda, né? Fazendo vídeo Enfim, até a próxima aí Tchau 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 Tchau